E aí galera, beleza? Aqui é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo, vocês viram como eu acaricio o microfone? Gente, leva um jeito, mais um vídeo de Clash Royale, vamos começar abrindo baúzinhos e eu vou já mostrar o deck que eu vou usar pra vocês, beleza? Então, veio uma teslinha, veio um ourinho, goblinzinhos, bolinha de fogo, tem um baú dourado aqui pra gente abrir, veio o ourinho, bombardeiro, flechas, goblins e cabaninha de goblins também, interessante A gente vai deixar um baú de prata aqui abrindo, qual deck que usaremos hoje? Esta é a formação, é o que eu tô usando normalmente, tem um custo médio de 3.9, eu queria baixar isso pra 3.6 aí, mas 3.9 já é uma quantidade considerável de Elixir, eu acho que dá pra usar É um deck bastante híbrido, por que bastante híbrido? Porque todas as cartas são boas ofensivamente e defensivamente, com exceção aí de uma que é o Balão, certo? Temos a Bruxa, eu gosto muito da Bruxa, acho que é com certeza uma das minhas cartas favoritas Temos o Dragão, como eu falei, bom pra atacar, bom pra defender, principalmente quando é com relação aos Servos Servos esses que também estão aqui Tem aqui o Balão, obviamente pra destruir as torres com velocidade Temos a Mosqueteira, uma das cartas mais fortes do jogo e eu normalmente, ela nunca se encaixa em nenhum deck meu Então esse deck é grande baseado em conseguir utilizar a Mosqueteira Temos o Príncipe, que eu gosto porque irrita pra caramba Temos o Bombardeiro pra controlar grandes massas E temos os Goblins Lanceiros, que estão também mega híbridos, defensivamente, ofensivamente, muito completos Certo? Estamos acumulando um pouquinho de dinheiro Vamos ver se na lojinha tem alguma coisa pra comprar Nada, eu não vou comprar um Príncipe Nossa, que delícia você comprar um Príncipe, hein? Porque o meu Príncipe, ele é nível 1 Príncipe nível 2 é um negócio assim, chato, né? Mas enfim, só vamos, queridos, continuar com esta partida maravilhosa Temos, deixa eu me concentrar, vamos lá, foco, queridos Eu vou juntar bastante Elixir Podia, vamos soltar um Príncipe aqui, só pra fazer ele queimar Elixir também Beleza, ele soltou a Bruxa, a Bruxa é uma boa decisão contra o Príncipe Beleza, ele conseguiu fazer o que ele queria ali A gente vai soltar uns Lanceirinhos, um Dragão E mais nada, vamos economizar aqui Ah, boa, e a Mosqueteira atrás pra ficar dando um pouquinho de hit neles Beleza O pouco inicial foi bacana, a gente tá indo bem Eu vou juntar Elixir agora Tá, eu tô numa leve desvantagem aqui Mas ficou, trocou, a gente fez uma troca ali boa Ele tá soltando Goblins, os Goblins vão morrer, então o que a gente vai fazer é o seguinte Bruxa plus Balão A Bruxa foi um pouco na frente, ele soltou logo atrás ali uma Valkyria Que meio que foda-se, ela foi boa contra a Bruxa, mas ela não conseguiu fazer nada contra o Balão Balão deu hit Beleza, começamos razoavelmente bem aqui, demos uma poucada no cara O lado direito ali, ele tá enchendo o saco Vou soltar um Servi... Ita, meus Servis apoiaram feio ali, hein Hum, ok Eu vou soltar um Príncipe em cima da Bruxa dele logo aqui, ó Aqui, boa Ele já nasce, dá dois hits na Bruxa e corre pra torre Hum, soltou a torre do outro lado, beleza Ai, lanceiro surto... Ah, saco Tá, agora é hora de soltar a Bruxa aqui Ela vai segurar essa Horda tranquilamente E eu vou soltar com ela uma Mosqueteira Sim Os dois juntos, Bruxa e Mosqueteira, vão limpar ali Eu acho que eu consigo dar um pouquinho de dano na torre dele Vou soltar uns lanceiros aqui um pouco lateralmente pra dar aquela força Beleza, dá até pra soltar um Dragãozinho aqui Deixa o saco um pouco Se tudo der certo agora, eu ainda solto um Balão É isso, Balãozão, show Dragão chegou ali, vai tentar controlar aquela Bruxa Talvez ele consiga, talvez não Mosqueteira e Bruxa ali Ele colocou Servos, eles pararam, não Bruxa atrás Hum, eu não vi que tinha uma Valkyrie aqui Hum, tem um problema, tem um problema, tem um problema, tem um problema graves O ataque dele foi bom, a gente conseguiu conter Hum, agora tem um problema gravíssimo aqui Príncipe, solta ele aqui atrás pra ele dar aquela investida mais forte Mosqueteira aqui pro cara se destrói com a torre e eu pegar ele Bruxa na Bruxa Temos duas torres bem empatadas aqui Vou soltar um Dragão Meu Balão tá indo, meu Balão tá indo pela esquerda Tá tomando um hit ali, mas tudo bem O Dragão segurou a Onda de Servos, a Bruxa chegou A gente vai derrubar aquela torre, ele não vai conseguir segurar não Primeira vitória da noite, rapaz O deck é bom, como vocês viram É só ter calma, é só ficar incomodando de um lado Aí vai pro outro, aí vai pro outro, aí vai pro outro Ganhamos um baúzinho de ouro Romo abateu o nosso recorde Senhores, no episódio de hoje Ai, como eu quero chegar na próxima arena Gente, eu quero muito chegar na próxima arena Mas tudo bem, vamos lá Eu acho que se a gente chegar na próxima arena Só se a gente vai liberar as cartas, entendeu E a gente vai poder comprar uns baúzinhos Show, acho que já vai dar Já vai dar um conteúdo bacana, né mano Se vocês estão acompanhando Eu queria agradecer o apoio de vocês Vocês que me mandam deck no Twitter Podem continuar mandando Vira e mexe, eu pego dicas de vocês E próximo vídeo eu acho que eu vou jogar contra o clã, hein Então fiquem de olho aí no canal Vambora Bruxinha aqui na direita É bom que ela vai soltando umas tropinhas por aqui Beleza, vai segurar esse... Ele fez errado Ele tá até reclamando ali que ele fez cagada A gente vai soltar dragão aqui e... Balão Hum, ali eu tenho um problema com aquela mosqueteira A gente vai lançar uns lanceiros pra dar mais volume Beleza, chegamos Concentrou ataque no balão Não podia ter acontecido Demo um hit, beleza Era o que eu queria Dar um hit na torre com o balão Ok Foi um poke importante, né queridos Foi um poke bem importante Essa é a real Beleza, minha mosqueteira derrubou fácil ali a bruxa dela Vou mandar uma bruxa aqui pra dar mais uma polcada na torre Eu tô sem elixir Foi uma estratégia meio maluca, né Ah, ele soltou os bárbaros na hora certinha Fila da mãe Vou soltar o dragão aqui Que ele não leva dano dos bárbaros E ele dá uma canseira nos servos, né Que no caso aqui é o meu maior problema Vamos dar uma segurada Nossa, olha a torre dele com um de vida Que coisa ridícula Ah, quase levei a bruxa também Mas tudo bem, não tem problema A gente vai esperar a bruxa dele passar E vai colocar o nosso príncipe aqui Ele vai dar uma canseira nela E vamos colocar uns lanceiros Eita, os lanceiros entraram na hora certa, mano Pra proteger o príncipe mesmo E a mosqueteira entra ali Porque eu acho que ela vai acertar pelo menos um hit suficiente Pra derrubar a torre Filho da mãe, mano Cara chato Beleza, dá pra dar uma canseira aí nos bárbaros dele também Meus esqueletinhos vão chegar distraindo A bruxa vai derrubar O cara tá desesperado ali também Vamos lá, dragãozinho O elixir multiplicou A gente tomou uma bola de fogo na cara Mas eu acho que essa é a hora, queridos Tô com o balão aqui Aí, boa, levamos, levamos Não deu, não deu, querido Não deu pra segurar, né, querido Chegamos na torre dele Balão Ah, ele desceu a mosqueteira ali na hora certa Mano, a gente vai ficar botando pressão aqui na direita Com cuidado pra ele não... Ih, ele tá acumulando tropa Vou soltar uma mosqueteira atrás Eu vou soltar bombardeiros aqui Hum, eu precisava bater alguém pra pegar os servos Mas tudo bem Não, deu certo ainda Dragão pra dar uma canseira nos bárbaros Ai, bola de fogo Fuck Só segurar, mano 20 segundos Bruxinha aqui Até ele matar a bruxinha A gente matou ele Ele mandou um joinha Sabe se ela deu os porquê Vamos segurar aqui esse príncipe Ele tentou uma loucura ali em cima da hora Lançar o bombardeiro só pra levar hit Pra não deixar ele bater na torre Duas vitórias jovens Duas vitórias com mais de 1.200 Então vocês podem ver que realmente é um deck legal É um deck um pouco mais caro esse aqui Como vocês podem ver Mas ele garantiu umas boas vitórias pra gente 1.260 baús Sinal de que estamos aí quase a caminho dos... Ai, meu Deus Eu quero muito chegar no bairro Eu sei que é só... Deck bem legal, né? Bem equilibradão Ah, Patife Eu não tenho esse monte de carta épica O que eu posso fazer? Cara É, eu não sei como adaptar esse deck O que eu faria aqui? Eu colocaria talvez o gigante Dá pra trocar o balão pelo gigante É uma das opções que você tem Dá pra colocar a valquíria Pela... Pelo príncipe Também razoável Uma troca boa Pela bruxa Dá pra trocar Dá pra colocar a tesla pela bruxa Se vai ser um pouco mais defensivo Mas vai funcionar Dá pra colocar Arqueiras Arqueiras vão funcionar bem no lugar da bruxa Elas vão dar volume Elas vão atacar a distância Tanto céu quanto terra Então arqueiras no lugar da bruxa No lugar do dragão Servos Você precisa de algo que voe Ou talvez barril de goblins Caso você tenha É lógico que aí na real A sinergia do deck já mudou inteira Mas eu... Esse deck aqui Ele é muito baseado na mosqueteira Ela é realmente um personagem muito bom E ela controla muito bem as hordas Então é um personagem que eu realmente recomendo Próximo vídeo Eu acredito que eu vou jogar contra o clã A gente vai usar esse deck contra o clã E ver que deck do clã ganha desse nosso Pra gente copiar ele Estudar e trazer aqui pro canal Beleza, mano? Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Dizer que eu espero Todos numa próxima Muito obrigado Até lá E valeu Não esqueci não Um beijo na sua bundinha Na dedinha direita Ali tá depiladinha, tatuada Eu amo a mosqueteira É nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau